A tela dos assuntos mais buscados na internet desde o fim de semana, o mundo do futebol em luto por causa da morte do ex-técnico da seleção brasileira, ex-jogador de futebol e bicampeão mundial como o jogador, o Zagallo, que morreu na sexta-feira aos 92 anos. A primeira coisa de futebol que eu vi foi aquilo, gente. Foi a Copa de 70. Não tinha como não enlouquecer, não tinha como não ficar apaixonado. E quem dirigia aquilo era o Zagallo. Walter Casagrande, contratado pela Record para comentar o Campeonato Paulista, relembrou a genialidade de Zagallo. O Pelé e o Zagallo são as figuras mais importantes, na minha visão, da história do futebol mundial. Que uma nós perdemos em dezembro de 22 e agora foi o Zagallo no começo de 2024. O comentarista do portal R7, Cosme Rimoli, fez questão de destacar outro ponto marcante, a personalidade forte. Convivi com o Zagallo em três Copas do Mundo, 94, 98 e 2006. E também estava na Copa América, quando ele mandou a imprensa se calar, porque nós teríamos que engolí-lo. Vocês vão ter que me engolir. Vocês vão ter que me engolir. Nossa, professor, momentos inesquecíveis, nós vivemos juntos. Chamo o senhor de professor e vou chamar para o resto da vida. Porque o céu, nesse dia, ganha realmente um professor que é o senhor, que nos deu a honra de estar do lado de uma pessoa tão importante como o senhor foi para nós e para o mundo do futebol. Ídolo do Santos, Pepe enfrentou o Zagallo como adversário e foi companheiro de seleção em 1958, na conquista da Copa da Suécia. Minhas condolências à família do Zagallo, com os companheiros de seleção. Essa aqui é uma réplica da Copa de 70, do Clodoaldo, o ganho do Clodoaldo. Está autografado aqui. E é essa amarelinha aqui, que o Zagallo morria de paixão, que brilhava seus olhos, que ele colocou e também dirigiu. Clodoaldo fez parte do time mágico de 1970, que encantou o Casa Grande e o mundo. Dói muito, porque é uma pessoa que eu convivi, que criei uma amizade, um carinho muito grande. O Zagallo era genial, genioso e ele tinha um domínio do time que era impressionante. Eu, particularmente, me emocionava bastante quando ele falava da camisa amarela, da amarelinha. Porque eu via o brilho nos olhos dele, eu via que ele estava falando do fundo do coração. Eu via que aquela paixão, aquele amor pela seleção brasileira, mas mais especificamente pela camisa amarela, era uma coisa espontânea e sincera, de verdade. O Zagógio 4